Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Violência no campo está maior no Brasil desde 2003. Greve dos rodoviários atinge cerca de 2 milhões de pessoas em Belém. Mais uma árvore do bosque Rodrigues Alves caiu nesta quarta-feira. Potencial da produção rural do Pará está à mostra na Feira de Negócios Agropecuárias de Belém. A compultura ajuda na manutenção da saúde. E na entrevista de hoje vamos falar sobre eleições e as campanhas. Hoje é quinta-feira, 19 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a violência no campo que está maior no Brasil desde 2003, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra. O Pará lidera o ranking de violências com 21 assassinatos no ano passado. A violência no campo tem tomado proporções alarmantes na região amazônica. De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, os assassinatos no campo no Brasil bateram recorde e atingiram o maior número de registros desde 2003. Foram 70 assassinatos, um crescimento de 15% em relação ao número de 2016. Além dos dados da CPT, há muitos outros conflitos e assassinatos envolvendo trabalhadores sem terra, indígenas, quilombolas, poceiros, pescadores e assentados. Foram 70 assassinatos em 2017 e um aumento de 15% no número de conflitos. Mais uma vez, o Pará se projetou como o estado mais violento do Brasil. E a gente novamente está no mapa dos conflitos, a Amazônia se projetou novamente como o cenário central dos conflitos. Por quê? Porque existe uma disputa pela terra não resolvida pelo Estado brasileiro. Então, enquanto o Estado não assumir efetivamente uma política de reforma agrária que está na raiz dos problemas da posse pela propriedade da terra, nós teremos uma lista ainda interminável de assassinatos, de violação dos direitos humanos no campo, especialmente na Amazônia. A memória das pessoas assassinadas em conflitos no campo permanece como sinônimo de luta. O estado do Pará lidera um ranking de 2017. As cruzes fixadas no chão aqui no mercado de São Brás representam as pessoas mortas no massacre de Eldorado dos Carajás no dia 17 de abril de 1996. Após 22 anos desse conflito, os massacres continuam aqui no estado do Pará. Somente no ano passado, 21 pessoas foram assassinadas. 10 em pau d'arco. De 1985 a 2017, a CPT contabilizou 1.438 casos de conflitos no campo, em que ocorreram assassinatos, com 1.904 vítimas. Desse total de casos, apenas 113 foram julgados, o que corresponde a 8% dos casos em que 31 mandantes e 94 executores foram condenados. As comunidades situadas na região metropolitana de Belém também sofrem com a questão agrária. A última ameaça que nós tivemos foi os madeireiros. Como teve uma denúncia da Hidro que a gente estava desmatando, a gente desmata para plantar, mas não para tirar madeira. Quem tira são os madeireiros. A Hidro fez uma denúncia sobre a nossa situação lá, que a gente estava desmatando para tirar madeira. A DEMA foi lá, acusou várias pessoas da nossa comunidade, onde não somos nós, nós estamos provando que não somos nós que estamos desmatando, tirando madeira, essas coisas. Então, ameaça, a gente está sofrendo muito pelos madeireiros dentro da nossa comunidade. Ultimamente a gente só está numa carência, assim, na questão da política pública voltada para a questão dos assentamentos dessa região, né? Dessa regional. Muitas vezes a gente se pergunta se, às vezes, as pessoas pensam que não existe agricultura nessa região metropolitana de Belém. E aí eu acho que fica um pouco esquecida, né? Um pouco, assim, esquecida pelo poder público, sendo que a gente tem uma riqueza enorme em agricultura familiar nesta região. E agora vamos falar de greve. Desde a zero hora desta quinta-feira, cerca de dois milhões de usuários estão sem transporte na capital paraense, mesmo com uma liminária expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que determina 80% da frota de ônibus circule durante a greve, nenhum ônibus saiu das garagens nesta manhã, deixando as paradas lotadas de passageiros. Os transportes alternativos que circulam pela cidade, fazendo transporte, chegam a cobrar R$ 5,00 pela passagem. Muitas pessoas que saíram de casa para trabalhar reclamam da falta de ônibus e estão preocupadas se conseguirão chegar ou conseguem chegar ao trabalho. Algumas escolas cancelaram as aulas. A categoria havia pedido 10% de reajuste salarial, 700% em ticket e alimentação e redução da carga horária de trabalho para seis horas diárias. Durante a noite de ontem, rodoviários de Belém acompanharam a decisão dos motoristas de ônibus de Ananindeu a Marituba e anunciaram a paralisação. Alguns pontos de Belém estão recebendo paraciclos, uma estrutura destinada a ciclistas. O estacionamento das bicicletas é público e já podem ser encontrados ao lado da Basílica Santuário, na Praça do Pescador, no Portal da Amazônia e próximo ao Terminal de São Braz do BRT. Os paraciclos dão nova função aos antigos gradis da ciclovia da Avenida Almirante Barroso que foram substituídos após a construção da pista do BRT. Cada módulo do paraciclo abriga duas bicicletas. Além de atender uma demanda antiga dos ciclistas, a estrutura quer incentivar o uso da bicicleta em Belém. Os locais de instalação foram sugeridos entre a Superintendência de Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a Secretaria Municipal de Urbanismo e grupos de ciclistas. O projeto foi viabilizado através de uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Belém e uma empresa de estacionamento particular. Os paraciclos já podem ser encontrados nos seguintes pontos. Ao lado da Basílica Santuário, na Praça do Pescador, no Verupeso, no Portal da Amazônia e próximo ao Terminal de São Braz do BRT. Na sequência serão instalados os paraciclos nos mercados e feiras da Pedreira, Santa Luzia, 25 de Setembro, Guamá, Bandeira Branca e Jurunas, nas avenidas Fernando Guilhom e Roberto Camelier. Os equipamentos também serão instalados no Bosque Rodrigues Alves, no Museu Paraense Emílio Guilde, no Complexo do Vero Rio, na Praça do Horto Municipal e na Praça das Mercês. O assunto agora é eleição. 2018 é um ano eleitoral. O pleito será realizado em outubro e entre as novidades na legislação deste ano está a forma de financiamento das campanhas eleitorais. Um candidato poderá financiar toda a sua campanha com recursos próprios. Larissa Cristina conversa com o secretário de Controle Interno e Auditoria do TRE Pará, Samuel Marinho. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nas eleições de 2018 tem muitas novidades relacionadas principalmente ao financiamento das campanhas. Por isso, para a gente saber esses detalhes, essas novas regras, eu recebo aqui no estúdio o Samuel Marinho. Ele é secretário de Controle Interno e Auditoria do TRE Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, desde já você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. Samuel, a gente pode começar esclarecendo logo para as pessoas essas novidades, né? Que são muito importantes e já passam a valer nestas eleições. Exatamente. Para 2018, a gente tem muitas novidades relacionadas ao financiamento de campanha eleitoral. As principais são o financiamento público, a instituição de um fundo específico para os candidatos atuarem, né, nas suas campanhas e o financiamento coletivo também é uma grande novidade. O que é esse financiamento público? O financiamento público é uma previsão pela resolução nova do TSE, que disciplina essa questão, da possibilidade de uma parcela do orçamento da União ser utilizada e destinada especificamente para as eleições de 2018. De que maneira isso pode acontecer? De que maneira? O TSE define as regras. Esse recurso é repassado pela União. O montante para esse ano está previsto em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais para essa finalidade. Existem umas regras na legislação eleitoral para a utilização desse fundo. Esse valor vai ser repartido entre os diversos partidos que têm representatividade nas câmeras e no Senado e eles têm autonomia para definir como vão dividir internamente isso aos seus pretensos candidatos. Ou seja, a própria população vai financiar a campanha desses candidatos. Isso para qualquer candidatura? Seja para deputado estadual, deputado federal, presidente? Certo. O financiamento público está válido para qualquer candidatura deste pleito. Este ano a gente tem eleições para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Para essas cinco candidaturas, elas estão valendo o financiamento público a partir de 2018. Você também mencionou a questão do financiamento coletivo. As pessoas estão acostumadas a ver esse financiamento onde as pessoas procuram outros para lhe ajudar a produzir um livro, a lançar um CD. Agora é possível contribuir para um candidato? Exatamente. Essa é a primeira vez que em campanha eleitoral poderá ser utilizado o financiamento coletivo. É uma ferramenta que já é bastante utilizada pela internet para financiamento de projetos diversos, livros, discos. Então, os candidatos agora vão também poder abrir mão dessa ferramenta, já a partir do mês de maio, para poderem se capitalizar com uma certa antecedência. Outra grande novidade é que este ano ficou proibido completamente a doação empresarial. Por que e de que forma isso aconteceu? Na verdade, essa vedação, a doação de empresas, ela já ocorre desde 2015. Em 2016 já não houve eleições com doações de empresas, pessoas jurídicas. E para essa eleição geral vai ser o primeiro grande impacto que vai ser sofrido no nível nacional dessa inibição desse tipo de fonte, que na verdade era uma fonte de recursos que desequilibra muito o pleito eleitoral. No entendimento do Supremo Tribunal, que julgou inconstitucional esse tipo de doação, havia uma relação muito não benéfica para o pleito. Isso gerava um desequilíbrio e uma relação não muito saudável entre o público e o privado. Então, é o Supremo Tribunal Federal que determinou essa situação. E essa arrecadação prévia? Essa arrecadação prévia está relacionada ao financiamento coletivo. Então, a partir do dia 15 de maio, de acordo com a nova legislação eleitoral, os pré-candidatos poderão contratar empresas devidamente cadastradas junto ao Tribunal Superior, que devem ter, atender uma série de pré-requisitos dessa legislação, para poderem fazer o financiamento coletivo, que nada mais é do que a vaquinha online, que já é tão difundida pela internet para diversos projetos. Então, a partir do dia 15 vai estar liberado esse tipo de arrecadação prévia. Mas, importante lembrar que esses recursos só vão poder ser efetivamente utilizados quando o candidato, lá em agosto, já tiver com seu registro validado pela Justiça Eleitoral. Embora comece 15 de maio, mas apenas em agosto esse candidato vai poder receber esse valor? Exatamente. A partir de 15 de maio, ele, enquanto pré-candidato, contrata uma empresa devidamente credenciada pela Justiça Eleitoral e faz um contrato para financiamento coletivo. À medida que esses recursos forem sendo arrecadados, isso fica numa conta em poder da empresa e só vão ser poder repassados e utilizados pelo candidato depois que ele realmente se configurar candidato, que ele tiver o seu registro de candidatura validado e abrir a sua conta específica para a movimentação de todos esses recursos. As campanhas eleitorais, elas têm limite de gastos? Sim. Outra novidade para esse ano é que a própria resolução já trata desses limites de forma específica para cada candidatura. Por exemplo, para deputado estadual em todo o Brasil, a gente tem um limite de até um milhão de gastos para esse tipo de candidato. Para deputado federal, 2 milhões e 500. Já para governador e senador, varia de acordo com a quantidade de eleitores de cada estado. No caso específico do estado do Pará, a gente tem um limite de 3 milhões e 500 para candidatos a senador e cerca de 13 milhões de reais para candidatos a governador. A forma mais comum desde as últimas eleições, como você mencionou, é as pessoas doarem para esse candidato, a doação particular. Mas é importante que as pessoas tenham atenção aí quanto o valor que se vai doar para cada candidato. É, é muito importante esse ponto para quem vai doar. Quais os cuidados que quem vai doar enquanto pessoa física tem que ter para poder ficar seguro de que não vai sofrer nenhuma sanção? Qualquer pessoa física tem um limite de 10% de seu rendimento oferido no ano anterior à eleição para poder fazer suas doações a candidatos e ou partidos. Então, exemplificando, se eu declarei para a Justiça, para a Receita Federal, que eu, em 2017, tive 30 mil de rendimentos, eu só posso doar, nesta campanha de 2018, até 3 mil reais. Acima disso, desses 10%, eu estou sujeito a sanções pela Justiça Eleitoral. Agora, a gente está falando em relação a valor, a dinheiro, em espécie. Mas caso essa pessoa tenha um imóvel, um bem, e quer doar para o candidato, para que ele possa arrecadar recursos com esse imóvel ou com esse bem, isso é possível? Isso é possível também. Além das formas financeiras de doação, que devem ser feitas transações de conta a conta, por meio de conta bancária, existe a possibilidade de eu doar um bem, eu, enquanto pessoa física, ou mesmo um serviço, que é a chamada doação estimada em dinheiro. E eu tenho uma limitação com relação a até 40 mil reais. Eu não posso passar de 40 mil reais, por exemplo, um bem que eu queira doar, ele tem que estar com, pelo menos, o valor estimável máximo de 40 mil reais. E também atentar para a questão de que eu só posso doar serviço relacionado à minha própria atividade laboral. Então, por exemplo, um contador que queira prestar, que seja simpático à campanha de um candidato, ele só pode doar serviços de contabilidade. Entendi. Agora, mantém aquele padrão de comercialização de bens, o candidato pode oferecer serviços, organizar eventos para arrecadar dinheiro para a campanha dele? É. Inclusive, esse é um dispositivo dos mais antigos, né, das formas de captação que aí estão na resolução nova. É a possibilidade do candidato fazer um jantar de adesão, de comercializar um bem e se capitalizar para poder transferir esse dinheiro para sua conta bancária específica de campanha. A gente acredita que o financiamento coletivo pode ser uma boa alternativa nova, né, essas formas mais tradicionais de captação de recursos. Agora, a gente pode ressaltar que para as pessoas que vão contribuir com campanhas eleitorais de seus candidatos, elas não têm benefício nenhum em troca, elas estão apenas contribuindo com aquele candidato, mas em relação à justiça, em relação a insensões fiscais, ela não vai ter nenhum benefício. É. A questão aí é justamente a doação eleitoral funciona muito nessa questão de simpatizar com o candidato, de acreditar numa causa e investir nela, né, para isso que foram idealizadas as doações de campanha. Samuel, a gente agradece a tua presença aqui, os seus esclarecimentos. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp, nosso número é 988023444. A gente caminha para o Samuel Marinho e ele responde para você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, secretário. Uma árvore do bosque Rodrigues Alves caiu nesta quarta-feira na travessa Perebeluí, entre as avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana. O muro do Jardim Botânico foi destruído pela queda e vários carros foram atingidos. A via ficou totalmente bloqueada pelo vegetal. A árvore é da espécie Marupá. O motivo da queda ainda não foi comunicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O órgão é responsável por fiscalizar a saúde dos vegetais de Belém e evitar incidentes, como as quedas de árvores em ambiente urbano. Os proprietários dos veículos atingidos foram informados sobre os procedimentos necessários para reparar os danos. A SEMA informou que as árvores passam por manutenções semanais. Contudo, este ano já foram registradas 11 quedas de árvores, sendo seis mangueiras e cinco de outras espécies. E agora vamos falar de saúde. Houve um aumento de 79% nos casos de meningite no Acre. Em 2016, foram confirmados 14 casos. Em 2017, o número subiu para 25. Em menos de quatro meses deste ano, já foram confirmados seis casos. No total, foram notificados 43 casos em 2016. E no ano seguinte, as notificações passaram para 73. Um aumento de 70% no número de notificações da doença. Em relação aos casos descartados após exames, foram 29 em 2016 e 48 em 2017. Os números são do boletim da área técnica das meningites virais, divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde. O levantamento apontou ainda que nos primeiros meses de 2018, a doença já foi confirmada no Acre. Até o último dia 13 de abril, foram confirmados seis casos de meningite, sendo que tinham sido notificados 13. Os outros foram descartados. Dos casos confirmados este ano, um foi na cidade de Acrelândia, outros quatro em Rio Branco e um em Feijó. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Potencial da produção rural do Pará está à mostra na Feira de Negócios Agropecuários de Belém. A compultura ajuda na manutenção da saúde. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de feiras e negócios. Até domingo, o potencial da produção rural do Pará está à mostra na Feira de Negócios Agropecuários de Belém. Produtores e empresários do setor estão reunidos no Parque de Exposições do Entroncamento. Esta é a terceira edição da Fenabel. O evento reúne atividades acadêmicas, capacitação, produção culinária e exposição de máquinas, produtos e animais. Os produtores e empresários do setor agropecuário mostram todo o potencial da produção rural do Pará. No evento, que segue até domingo, o público pode visitar a exposição dos animais criados nas fazendas e também é possível passear a cavalo pelo parque. A Fenabel movimenta a economia local e aproxima o produtor das grandes empresas do agronegócio e do consumidor por meio da compra direta sem atravessador, o que proporciona preços mais baixos. No ano passado, a Feira de Agronegócios de Belém movimentou cerca de 5 milhões de reais e atraiu em torno de 10 mil visitantes. E agora vamos falar de folclore. Estão abertas as inscrições do 15º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas do Arraial de Todos os Santos organizado pela Fundação Cultural do Estado do Pará. O edital foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. Os interessados em participar do concurso podem se inscrever até o dia 1º de junho de 2018. Quadrilhas juninas da capital e do interior do Estado podem participar do certame, que vai premiar as 10 melhores equipes nas categorias adulto e mirim. As apresentações dos grupos serão realizadas no período de 20 de junho até 5 de julho de 2018 dentro da programação do Arraial de Todos os Santos 2018, promovido pela Fundação Cultural do Pará. E agora vamos voltar a falar de saúde. Por conta da circulação do vírus H1N1 no Estado do Acre, o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde decidiu antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar cerca de 80 mil pessoas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 23 de abril em todo o Brasil. Mas em Rio Branco, no Acre, a data foi antecipada para esta semana. A meta é vacinar 90% do público-alvo, formado por cerca de 83 mil pessoas. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado apontam que o Acre teve seis mortes provocadas por síndrome respiratória aguda grave de 1º de janeiro a 1º de abril deste ano. Foram 34 ocorrências da doença este ano. Devem ser vacinados idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, portadores de doenças, adolescentes de 12 a 21 anos de idade, sob medida socioeducativa, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. E vamos continuar a falar sobre vacinas. As secretarias municipais de saúde sediadas aqui no Pará começarão a executar, a partir da próxima segunda-feira, a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza. O dia D, considerado a data mais importante da mobilização nacional, será no dia 12 de maio, um sábado. As vacinas ficarão disponíveis nas unidades básicas de saúde mantidas pelas prefeituras até 1º de junho. Devem-se vacinar os grupos mais vulneráveis às gripes, como as grávidas em qualquer período gestacional, crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde das áreas públicas e privadas, professores das redes pública e privada, pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas, aldeados, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, que cumprem medidas socioeducativas e detentos, além de funcionários do sistema penitenciário. Também deverão tomar vacinas as mulheres que tiveram bebês até 45 dias e os que possuem doenças crônicas, comprovadas por laudo médico, como as respiratórias, cardíacas e doenças crônicas respiratórias do coração com baixa imunidade, entre outras. Em 2017, 88% da meta foi atingida e as pessoas acima de 60 anos foram as que mais se esforçaram em se vacinar. Aqui no Estado, serão 3.832 postos de vacinação fixos, além de 1.186 volantes terrestres e 320 volantes fluviais, com 21.350 pessoas envolvidas, incluindo 5.338 equipes de vacinação. Até amanhã estão abertas as inscrições gratuitas para o curso Envasamento de Plantas e Noções de Paisagismos, oferecido pelo Núcleo de Articulação e Cidadania do Governo do Estado, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará. Priscila Pineiro tem mais detalhes. Marcos, as inscrições estão sendo realizadas no site www.nac.pa.gov.br. O curso é destinado a pessoas de baixa renda que residem no distrito de Coraci. As aulas começam no dia 23 de abril e seguem até o dia 4 de maio na paróquia de Nossa Senhora do Livramento, que fica na Travessa Soledade e Coraci. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. A Organização Social Pará 2000, que administra diversos equipamentos turísticos do Estado do Pará, se une à campanha Hashtag Ajude Paragominas, para arrecadação de itens que possam ajudar as famílias atingidas. No período de hoje até 30 de abril, estará funcionando um ponto de coleta das doações de alimentos não perecíveis no túnel entre os armazéns 2 e 3 da Estação das Docas. Todos os alimentos arrecadados serão doados para Paragominas na tentativa de amenizar a situação enfrentada. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Santa Maria do Pará, sexta-feira, terá tempo encoberto. As nuvens devem predominar durante boa parte do dia. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima chega a 28. Em São Luís, no Maranhão, o início do final de semana será chuvoso. Há previsões de muita chuva ao longo do dia, com trovoadas que também devem acontecer. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Em Tucuruí, aqui no estado do Pará, a véspera do feriado de Tiradentes será de tempo firme. O sol predomina durante a manhã e não há previsões de chuva. A temperatura deve ficar entre 24 e 31 graus. Estão abertas as inscrições para o curso de produção cultural que será oferecido gratuitamente em Jiparaná, cidade situada a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. As inscrições acontecem até amanhã. Os alunos terão orientações de projetos básicos, cronogramas e prestação de contas. O curso é gratuito e as vagas são limitadas. O curso é destinado a pessoas que já atuam na área da cultura. O curso tem duração de seis meses e vai formar produtores culturais, orientando em todas as etapas para a formulação de projetos culturais, desde a elaboração do projeto à prestação de contas. As inscrições serão feitas exclusivamente por e-mail. Os interessados devem enviar um currículo breve para produçãofcj.gmail.com até a próxima sexta-feira. As aulas começam no dia 27 de abril e serão ministradas nas sextas e sábados na Biblioteca Municipal. Uma das mais importantes técnicas da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, foi introduzida no Brasil há mais de 40 anos. O método consiste na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo, visando diferentes efeitos terapêuticos. Um tratamento milenar que utiliza agulhas com diversos tamanhos. Algumas são tão finas que têm a espessura de um fio de cabelo. A acupuntura é uma das mais importantes técnicas da medicina tradicional chinesa. Bom, a acupuntura é uma técnica que é presente na medicina tradicional chinesa. Ela é milenar e está sendo implementada cada vez mais aqui como forma de tratamento no Ocidente. Desde a década de 70, ela já vem sendo trazida para terapias, para complementar os tratamentos que a gente encontra em saúde. A técnica foi introduzida no Brasil há mais de 40 anos. A terapia consiste em inserir agulhas em pontos estratégicos do corpo, trabalhando os desequilíbrios energéticos. A acupuntura não chega a ser um método doloroso. Existem sensibilidades que podem ser perceptíveis mais fortemente em alguns pacientes do que em outros. A acupuntura em si, a técnica não é dolorosa. Como eu falei, a questão da sensibilidade só que pode modificar de um paciente para o outro. Até porque a agulha não fura a pele do paciente, ela promove o afastamento dos tecidos. Ele é um método relativamente acessível à população e também agora, como tem aqui o ambulatório escola, então está tendo atendimento gratuito para as pessoas que quiserem ser atendidas. Um método relativamente antigo, mas está sendo cada vez mais usado no Brasil. Dependendo do caso, vão ficar necessários mais ou menos sessões. Mas em termos de acessibilidade é muito bom, ainda mais agora com o ambulatório escola. Antes de se submeter ao tratamento, é necessário realizar uma avaliação. Qualquer pessoa pode fazer, existem algumas ressalvas, mas aqui a gente vai saber selecionar quem pode, quem não pode. E mesmo assim, a acupuntura, na prática que nós usamos, ela não envolve só a inserção de agulhas, ela envolve um conjunto de outras técnicas da medicina tradicional chinesa, o que permite com que nós possamos atuar com um número maior de pessoas. Se uma pessoa não pode ser ponturada por um certo motivo ou em um certo local, a gente pode usar um outro método junto com a própria medicina chinesa para poder atuar com ela. A acupuntura apresenta inúmeros benefícios, entre eles a liberação de substâncias analgésicas, anti-inflamatórias e relaxantes. Em Belém, a Faculdade Integrada Brasil-Amazônia oferece o tratamento terapêutico de forma gratuita à população. A técnica faz parte de uma disciplina de estágio supervisionado da instituição. Precisa só agendar pelo próprio número da fibra, você liga e eles encaminham para um número que vai agendar as consultas, os atendimentos conosco, ou vindo direto aqui no ambulatório para poder também marcar a consulta para um dia, vendo a disponibilidade, pode ser direto conosco aqui ou pelo número da fibra. A estudante Alexia adotou a terapia para cuidar de algumas dores no corpo. Primeiramente, quando eu comecei a fazer a minha medicina, eu vi que tinha, acho que no quinto período, tinha aula prática de acupuntura. Aí eu procurei pesquisar mais, alguns amigos já vieram fazer, fizeram até a ventosa, e eu me interessei em fazer também. A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará abriu as inscrições para o projeto Teatro, Memória, Música e Poesia na Melhor Idade, voltada para idosos aqui em Belém. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, as inscrições seguem até o dia 24 de abril e são gratuitas. Ao todo, são 25 vagas. As aulas começam no dia 7 de maio, sempre às quartas e sextas-feiras, no horário de 14h às 17h, na Escola de Dança e Teatro da UFPA, que fica na Travessa Dom Romualdo de Seixas, em Belém. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Hoje, 19 de abril, é dia de celebrar Santo Expedito, o intercessor das causas urgentes e até impossíveis. Na sede do Comando dos Bombeiros do Pará, em Belém, as homenagens ao padroeiro iniciaram logo cedo pela manhã. A primeira missa do dia reuniu centenas de devotos, que além de homenagear o padroeiro, comemoraram os 10 anos de construção da Capela de Santo Expedito, dentro da sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Pará, em Belém. Vinculada à Capelania Militar, a paróquia é administrada pelo Capelão de Acno Emmanuel Duarte, que está à frente da Comunidade Cristo Alegria. Para todos, 19 de abril é um dia mais que especial. A festa dos expeditos é de suma importância para nós, por ser um militar que se converteu de imediato, se apaixonou por Jesus Cristo. Para nós do Corpo de Bombeiros, esse Marte, que foi capaz de dar a vida pela salvação, ele procura ser como Jesus Cristo. É o que nós do Corpo de Bombeiros queremos ser. Queremos dar a vida pelo outro, para que os outros se salvem. Então, que o Santo Expedito, nosso intercessor, nosso padroeiro, abençoe-nos cada vez mais nesse dia tão festivo para nós. Além das várias missas em honra ao padroeiro, os devotos realizaram uma procissão ao redor do comando. Santo Expedito é conhecido como o Santo das Causas Urgentes. Em Belém, a devoção é grande entre bombeiros, familiares e frequentadores da capela. Derrubar as barreiras em meu coração E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música